A gente fala agora da morte de dois jovens moradores de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. Os corpos deles foram encontrados com sinais de violência em uma fazenda em Pedro Leopoldo. O repórter Fantônio Pesso está chegando com informações desse caso. O Pedro Leopoldo é lá na região metropolitana, Fantônio? Eu estou errado. Exatamente, Neva Medes. Entre Pedro Leopoldo e Esmeralda, na região metropolitana de Belo Horizonte, a polícia foi acionada para localizar os corpos de Victor Manuel Lopes Costa, de 19 anos, e Jefferson Lopes de Souza, de 22. Os dois foram vistos pela última vez, Nicó Medes, no dia 17 de junho. Eles estavam no terminal rodoviário de Belo Horizonte, tentando, na tentativa de embarcar para Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, mas infelizmente perderam a viagem. Estavam tentando, estavam na tentativa de reaver o dinheiro da passagem, ou remarcar a passagem. E a família, segundo informações, recebeu apenas, primeiro, uma mensagem no WhatsApp de um dos dois, dizendo que ele estava em situação difícil, estava no meio do mato. Uma comunicação, uma mensagem totalmente estranha, que ele estava no meio do mato, a situação estava difícil. Pouco tempo depois dessa mensagem, uma ligação para os familiares, dizendo que eles estavam também dentro de um carro, a caminho de um lugar que ninguém sabia quem eram as pessoas que fizeram essa ligação. Uma situação completamente estranha, Nicó Medes. O fato é que os corpos foram encontrados em adiantado estado de decomposição, numa fazenda, os corpos do Vitor Manuel Lopes da Costa, de 19 anos, e Jefferson Lopes de Souza, de 22, com marcas de perfuração por disparos de arma de fogo. Os corpos foram recolhidos, vão para exames, e aí começa a investigação, para saber o que aconteceu. A polícia recebeu informação da possibilidade, veja bem, Nicó Medes, a polícia recebeu informação da possibilidade deles terem envolvimento com pessoas, com criminosos, mas não estabeleceu o que é, não recebemos detalhes. E agora resta também, Nicó Medes, a gente realçar a possibilidade do Disque Denúncio 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a encontrar informações, tanto lá na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem uma capilaridade, uma audiência muito grande através dos nossos telejornais, e principalmente na cidade de Jacinto. Será que alguém tem alguma informação? O que aconteceu? Porque eles não tinham registros anteriores, Então, mistério para a polícia, vamos confiar no trabalho da investigação, mas também contar com a força do curiônico. A médica diz que denúncio 181, para ajudar a polícia a esclarecer o mais rápido possível essa situação, e vai aqui também, os nossos sentimentos e o conforto da família para esse momento delicado. Um momento delicado, doloroso, né, Fantoni? E fica aí, além das nossas condolências, o nosso recado, né, para a região de Jacinto, né? É, fica aí a nossa recomendação ao pessoal de Jacinto. Caso alguém, né, Fantoni, que tenha algum vínculo, talvez tenha um contato, tenha falado com eles através de aplicativo de mensagem, rede social, talvez alguém tenha comentado, um deles tenha comentado alguma coisa, né, sempre, né, ou o nome de alguma pessoa, com quem fosse encontrar, ou coisa desse tipo. Talvez venha informação, a gente acha assim, acho que é irrelevante, vou falar isso, senão que isso é uma bobagem. Ah, ele falou que ia assistir um jogo de futebol, ia participar de uma pescaria, ah, é uma bobagem. Não, é uma bobagem, não, é uma informação. A partir disso aí, a polícia, então, vai encontrar outros elementos que possam ajudar nisso aí. Obrigado, viu, Fantoni? Depois você volta aqui no Balanço Geral, que coisa, a violência é terrível, né? Terrível! Tá bom, tá bom, tá bom.